Fé, 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 meus cumpadinhos, aquele pique, mais um conteúdo, agora é verde Menor Bom, sem analisar o shape dele, dá aquela malhada aqui na moção maromba, vamos ver qual você é de Menor Bom. Fala, meu cumpadinho. Fala pra rapaziada aqui que tá esperando gostosão. Menor Bom, hoje é teu dia de sal, que boda. Hoje é seu dia de sal. Não é seu aniversário, mas você tá sempre de parabéns. Parabéns, que o que vai acontecer contigo agora é motivo pra te dar parabéns toda hora. É melhor assim, você tá sendo privilegiado, mas nós vamos ter que lhe vendar. Ao decorrer do conteúdo, ao decorrer do conteúdo vocês vão entender o porquê eu tô falando que ele tá de parabéns. Vai comigo, vai comigo. Prepara uma sua presa ali pra Menor Bom, os cara botou uma mulher que mania aqui, tá ligado não? Pra como? Pra ajudar ele, analisar o corpo dele. Ele vai achar, vai ser nudinho, vai ficar todo bobo, não sei como vai ser a reação dele. Mas aí, moço, ele que tem um amigo ali com uma roupinha meio específica, pra também ajudar ele, mas ele não sabe dessa. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá esperando ele? Eu só não aguardo pra fazer aquele abate. Esquece, nem tamo falando de tripare. Esquece. Hoje é tão dia, Menor Bom. Aí, Menor Bom, papo reto. Levanta meu compadre pra ficar cedo. É, é. O sinal tá parado até agora, tá vermelho até agora. Agora é pista, né, Reli? Que carro é esse? Vem dar o Menor Bom, vamos. Tá maluco. Não, não, mano. Deixa eu olhar o produto. Deixa eu olhar o produto. Fica tranquilo, só treino. E é tudo tanto. Tem uma giralinha aqui. Ai, Coisa. Calma, Menor Bom, calma. Calma, fica tranquilo, Machiscuna. Tô devagarzinho, só treinamento. É, segura. Tem um treinamento. Segura aí, Moza. Olha o que eu te avisei, Menor Bom. Você poderia avaliar o chefe desse rapaz? Esse, mas tem que tirar sua roupa. Ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda ele. Seja simpática, né? Seja simpática, né? Eita, Menor Bom. Tá com frio? Tá bem frio. Tá não? O relógio, né? Acho que o relógio vai atrapalhar o treino. Xiii. Tá vendo? Sim. Fala que tá com frio, Menor Bom, pra essa mulher já aquecer, poxa. Pera aí, como você é? Como você tá com a barra? Levanta. Pode levantar também, assim. Vamos vendar ele, né? Quer começar com uma barrinha ali, tranquila, não? Pra com o pezinho? É, pra você matar que nem um frango tronco, né? Pega o peso pra ele, pega o peso. Não tá bom, né? Não acontece, né? Não tem o peso. Não tá mais eu... Pega o peso pra ele, pega aqui! Pega o peso pra ele. Pega o peso pra ele. Pega o peso pra ele, Calma, homem! Calma, homem! O que é que é isso? Oi? Precisa de ajudar. Preciso, Monta? Mais que o pegue o Godilo aqui? Vai gravar essa brincadeira aqui. Vira pra ela aqui. Ok. Vira pra ela, ó. Vira a tua voz pra ela, Menor. Isso. Vai tirar lá lá. Isso. Calma, mano. Vai me ocupar. Se concentra. Isso. Vai, joga. É bem concentrado, né? Olhar fictício. Mas esse olhar é bem fictício. Não, mano. Não, não. Seita! Calma, mano. Ela passando ela do meu lado. Ela falou de mim mesmo. Paraguaia. Paraguaia, né? Pega a visão, meu amor. É, meu amor. Passagem da cara e... Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão da cara. Aí, Paraguaia. Como é que se chama? Um selinho? Um beijo na boca? Pequinho. Ela quer dar um pequinho em você, meu amor. Eu? Não. Mantei, mano. Mantei o próprio treino. Mantei o próprio treino. Dá de cor nele, professora. Que isso? Que isso, mano? Que isso? Que isso, mano? Tá sentindo? A energia? Eu, tá. Senti um pouquinho. Agora dá uma motivaçãozinho pra ele. Uma motivação. Uh! 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 Dá uns agachamentos na frente dele. Pra dar um animado. Vê se o fute dá uma película da Mariana. Sem fute dele. Sem fute dele. Sem fute dele. Vê se tá bom o negócio aqui do... Vê se... Ah! Uh! Uh! Calma aí, cara. Calma. Calma, melhor bom. Tá bem. Eu tirei cosquinha. Tá cansado ou vai dar mais uma piada? Tá cansado ou não? Continua. Cansou ou não? É. Calma, homem. Calma, homem. Calma. Olha lá. Vai. Vai fazer... Vai. Eu vou mostrar a ele. 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 Ela vai te ensinar. Olha lá. Ela vai te ensinar. Calma, homem. Calma. Olha. Depois você tá olhando pra lá. Vai quebrar o pescoço. Tarado. Calma. Caradão. Calma. Calma. Bafo de cocô. Calma. Bafo de cocô. Nossa. Tá entendendo? Treino o bafo de cocô. Entendeu? Aham. Agora eu vou colocar o peso. Agora eu faço a mão... Eita. É, mas tá peso, melhor bom. Sim. Pesinho. Já vai ver o que tá no dia? Já vai ajudar ela a pegar o peso. Não, não. Vai, melhor bom. Seja cavaleiro. Mais um pouquinho. Não, amor. Não, não é muito. Não, melhor bom é forte. Ele segura. Você é muito... Claro. Você é forte. Você é forte. Você é forte. A professora tá aí pra te ajudar. Isso. A professora tá aí pra te ajudar. Isso. Cobre o rei com o mega bom. Cobre o rei com o mega bom. Cobre o rei com o mega bom. Boa. Cobre. Chico muito assim. A professora tá? Como está aqui, Gabi? Jamal, já tá ligado. Você vai assinar muito bem em casa? Há assim? Não, hacia dentro. Isso. Bem, muito importante. Assim? Não, 103. No, não! Não practise. Nãopra. Não Esqueci. É uma fruta da coisa. Olha a professora te ensinando. Olha, olha, olha o treinamento da professora. A professora sabe, a professora entende. Você vai fazer a mesma coisa que ela tá fazendo. Tá entendendo, meu pai? Vai, mamãe. Calma, mamãe de escroto. Tá babando. Vai, meu pai. Dá uma subidinha com ele, professora. Não, mas a tua perna tá mal, a sua perna tá mal. Isso, é muito fraco. Imagina esse homem na cama, professor. Ops. Calma, mamãe. Olha só que... Ô, meu avô. É, professora. A professora tá desconcertando o treino todo dele. Calma, professora. Mas concentra, o homem tá tremendo na frente da professora. Tá pesado. Bubou no shape da professora. Vai. Levanta. Levanta, meu avô. Levanta, meu avô. Olha aí, gente. Bubou no shape da professora. Olha, professora, o que que tu arrumou, hein? Vai. Isso. Vai, desce. Desce, vai. Joga seu monte. Mais um. Vai. Sem fazer essa cara feia de limão amado que sua cara já nem é aquela coisa toda. Vai, desce. Vai, macudo. Desce. É. Acabou na cara do rapaz, meu avô. Que papo de pão porra. Acabou na cara do rapaz, meu avô. Esse cara tá muito bom. Porra. Acabei que tá fazendo de frente pra professora. Que papo de pão porra. Minha avô. Como é que funciona essa brincadeira aqui, mano? Tente aí, Minha avô. Não. Tente aí que eu vou... Fim por aí, Katia. Vendar a sua... Você não vai te descer. Você não vai te levar. Você não vai te levar. Você não vai te levar. Recebi uma notícia ali de primeira que é pra botar ele deitado no banco e vendar ele. Tem uma surpresa. Tão achando que... Calma. Calma que começou agora. É surpresa. Tá preparado? Pô, você sabe que eu nunca te desci pro sonaria, né? Não. Agora tu fica maluco. Ó, se a professora já deixou ele bugado assim, imagina... Meu Deus. Imagina. Tira o boné, amor. Imagina. Agora ele fica bugado de vez. Que o quê? Que delícia. Ah, tem isso. Que delícia. Que delícia. Tá vendo? Tá vendo nada. Agora ela vai começar a agir, meu avô. Fala perto dela pra você... Ela vai começar a agir, meu avô. Ela vai começar a agir. Não caga na cara dela mesmo, meu avô. É até pecado. Tranquilo. 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 Era bom estar no céu, como ele falou. Viva aqui, né? Que isso? É uma trapeçura? Pode ser. Ele vai ficar maluco, velho. Ele vai ficar maluco. Calma aí, cara. Calma, calma, calma. Sente a energia. Ai... Adoramos. Isso! Boa, vai. Então, ela vai sentar a mão, ela vai sentar a mão. Ai, que isso. Ai, meu amor. Pega. Olha a sussurrada que ela está dando no teu ouvido. Sussurra, vai. Sussurra. 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 Ai... Esse bagulho está estranho, pô. Olha. Não está, não. Não está, não. Não tem nada estranho aqui. Calma aí, calma aí. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo aqui. Vem cá. Agora é com a pele. Está sentada. Não tem nada. Não tem nada. Deixa eu avaliar o shape. Deixa eu avaliar o shape. Deixa eu avaliar o shape. Vem cá o shape. Ai, meu Deus. Rapaz, me digam qual a chance está vendo? Eu tenho certeza que eu fiz as coisas que ela não fez. Não foi verdade? Sabe do que? Eu sou melhor do que ela porque eu sou a mulher que gerou. Você come e no final vem a turma. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Você sentiu a barba dela? Vai dar. Me dá para a minha, meu filho. O senhor quer de novo. Quer de novo. Quer de novo. Ah, eu quero não. Morra paz, morra paz. Ó, minha amor. Deixa eu lá que você quiser mais vida assim, valeu? Vamos passar um pouco pra trás. Espere eu ter diferente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu lá que é aquele pique. Minha amor, subiu. Subiu, minha amor. Ai, eu quero repetir agora. Minha amor, subiu. Tá em pé, tá de pé ali. Aí você aí mesmo que tá passando aquela dificuldade, tá precisando de um dinheiro, que é um cartão de crédito, mas só tem cartão de débito, eu apresento pra vocês o Banco Pan. O que é o Banco Pan? É o banco que tem cartão de crédito e débito assim como todos, mas só que qual só é a vantagem do Banco Pan? Não precisa de anuidade, não precisa de comprovante de renda, tá aprovando até em nome sujo, e aprova na hora e você já vem com o limite. Vou deixar aí na descrição, valeu, o link do Banco Pan, você que quer fazer seu cartão, só clicar no link, pra se cadastrar, que é muito rápido, já vai aprovar na hora, e o cartão chega em menos de uma semana. Não é propaganda enganosa, porque Cabuloso não trabalha com isso, e é isso, rapaziada, primeiro link da descrição, só clicar, fazer seu cadastro e ser feliz. Aproveita essa oportunidade aí, esse aqui o cartão chegou rápido pra mim e vai chegar pra você também. Esquece! Aproveita essa oportunidade aí, e aí o cartão é 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 o cartão. E aí E aí